Olá, então já falei no outro vídeo sobre o consumo de proteínas junto com a ingesta do Levodopa. E aí vem outra questão, e se eu consumir proteínas de origem vegetal, também vai ter interferência nessa absorção do Levodopa? E a resposta é sim, talvez um pouco menos, talvez interfira um pouco menos do que uma proteína de forma animal. A gente sabe que é diferente de você, talvez, tomar um copo de leite, ou meio copo de leite junto com o Levodopa, ao invés de comer um churrasco. Realmente, a degradação dessa proteína vai ser diferente, vai ser mais lenta. Então, realmente, a proteína vegetal também pode interferir. Talvez um pouco menos, mas também pode. E afinal, quais são as fontes de proteínas vegetais que podem interferir? Então, brócolis, grão de bico, amaranto, ervilhas, folhas verdes, brócolis, que eu já falei, flor, cogumelo, algumas sementes, semente de chia, algumas nozes, alguns tipos de nozes. Mas, esses alimentos são muito importantes também para o paciente com doença de Parkinson. Por isso que eu sempre indico vocês conversarem com o seu neurologista e com o seu nutricionista para ver realmente quais são as suas maiores necessidades e como podem ser adaptadas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.